Bom, nós tivemos a oportunidade graciosa, dada por Deus, de falar um pouco sobre o treinamento que nós temos oferecido a pastores em nosso país, porque nós queremos igrejas saudáveis sendo plantadas para a glória de Jesus. Olhe por nós, torça para que isso aconteça, para que o nosso país seja verdadeiramente transformado por Cristo Jesus. Pessoal, a gente está aqui na conferência da Asso 29 da América do Norte e a gente acabou de ter uma oportunidade incrível de falar entre 400 pastores e igrejas aqui dos Estados Unidos sobre a oportunidade de eles investirem no Brasil e talvez nos ajudarem a fazer no Brasil o próximo líder em missões provais. Talvez a igreja americana esteja agora nesse momento de oportunidade de ver o Brasil como o próximo líder em que eles podem investir para que a igreja brasileira cresça à madureza e se torne líder em missões globais, enviando missionários para o mundo inteiro, que esse é o nosso desejo, para que o evangelho seja pregado, vidas sejam transformadas, igrejas ser identificadas e Deus seja glorificado. Esse é o nosso desejo. Olhe por isso, vamos juntos! Eu sou o Brasil, estou muito feliz por ter visto este evento no conflito norte-americano na capitalLetra do Brasil, ainda é relacional para o Brasil! Porque o Brasil faz corações para ser farmacene Katar e nós queremos ser favores para a vida estruturada do nosso cultopolis. E nós mesmosores já somos exteriores, estamos tão exí alongside ciências de o que a coletiva é o que você está no nosso trabalho, nós estamos muito ansiando para ver o conhecimento de todos os tipos de diversidade de grandes cidades, do contexto real, do contexto real, do contexto real, no contexto real, mas por isso, nós estamos muito ansiando para ver como você está trazendo a cruzada do o que você está trazendo e a espiritualidade do que você está trazendo para o que você está trazendo a base de batonha, a base de brasil, então brasil vai se tornar uma missão-sendida e você tem que ter um lugar de um lugar a que nós queremos que a vida da vida, Estamos aqui em Denver, com uma expectativa muito grande de conseguir novas parcerias para as igrejas de dados que estão no Brasil. Uma expectativa também de crescimento da nossa rede, do nosso país. Nosso objetivo aqui é buscar mais parcerias para as igrejas que estão em plantação e também as igrejas estabelecidas que precisam de algum apoio para que se tornem também igrejas plantadoras. O objetivo da Atos 29 é plantar igrejas saudáveis centradas no Evangelho. Nesse momento que as igrejas do Brasil, que já fazem parte da rede e mais precisam, são de parcerias para fortalecer essas igrejas, para que elas possam treinar plantadores, enviar para o campo e plantar mais igrejas. Nosso objetivo também é que mais igrejas no Brasil se associem a Atos 29, para que juntos a gente possa cooperar na plantação e na expansão do Evangelho no nosso país. Então nós estamos muito felizes e com uma expectativa muito alta após essa conferência aqui em Denver. Música 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 Música